É difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Isso é Malu Partido É difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Mas quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Tanto que eu pedi pra você cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Oh não Prefiro ser puta do que voltar Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Vai ver Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu decidi Eu não vou voltar não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Oh não Prefiro ser puta do que voltar Quero acordar desse pesadelo Acreditar Acreditar que estamos bem E que a saudade é passageiro Eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão, tudo em vão Tudo em vão, tudo em vão Não dá mais pra esconder Essa saudade me fez refém Tentando dormir Tentando dormir pra encontrar com você E eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão, tudo em vão A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer Tudo aqui me faz lembrar você Ah, oh, oh, oh Não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Ah, oh, oh, oh Diz que não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Ela está de volta mais uma vez Os Brothers Chama-no, Manu, bate e come Quero acordar desse pesadelo Acreditar que estamos bem E que a saudade é passageira Eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Não dá mais pra esconder Essa saudade me fez refém Tentando dormir pra encontrar com você E eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer E tudo aqui me faz lembrar você Ah, oh, 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 oh Escrevi o seu nome Em todas as paredes do meu coração Porque eu sei que se alguém entra lá Saberá que só você é a razão De ainda ter muito de você em mim Vejo seu rosto em qualquer lugar que eu vou É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração Por favor não me larga não Ei, ei, joga a mão e diz o seu nome Vá, tira, tira Escrevi o seu nome Em todas as paredes do meu coração Porque eu sei que se alguém entra lá Saberá que só você é a razão De ainda ter muito de você em mim Vejo seu rosto em qualquer lugar que eu vou É porque ainda tem amor É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração Por favor não me larga não A mão não me larga não Me chamando pra te dar Todo bem me falar dos seus traumas E até de feridas que alguém te causou Mas não venha se justificar Nem dizer que foi falta de amor Não me culpe, pois foi você que acabou Foi com mesquinhos Suas mãos me tocar Sua boca me beijar Foi com mesquinhos Houve você pedir Que quer voltar, que quer voltar pra mim Tudo bem me falar dos seus traumas E até de feridas que alguém te causou Mas não venha se justificar Nem dizer que foi falta de amor Não me culpe, pois foi você que acabou Foi com mesquinhos Suas mãos me tocar Sua boca me beijar Foi com mesquinhos Ouve você pedir Quem quer voltar, quem quer voltar pra mim Oh, quem quer voltar pra mim Oh, não Quem quer voltar pra mim Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah O DVD de hoje é com sua foto Do tempo que o nosso amor era o seu fofo Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou bom Injusta essa decisão De me tirar do seu coração Não combinaram os dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei vai sem querer Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Yeah, yeah Isso é Manu Partido Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou bom Injusta essa decisão De me tirar do seu coração Não combinaram os dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei vai sem querer Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Não sei se isso vai rolar Meio Mas vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Fale amor Devemos arriscar Você já arriscou Eu mesmo ainda me sinto Vivendo o grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos tentar amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olha Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Chama-nos A mulher A mulher Eu quero te falar Fale amor Fale amor Devemos arriscar Você já arriscou Eu mesmo ainda me sinto Vivendo o grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos tentar amor Pode ser difícil Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Que eu não quero mais ninguém Pode ser difícil Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Dói até no osso Quando sinto que já não estamos bem Não vamos brigar mais Desculpa se disse algo que te magoou Eu quero ir até lá Onde só tu podes me levar Juntar esse momento Num pequeno quadro Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Oi Já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você Virou desequilíbrio pra viver E razão Que não venceu meu status de apaixonada Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste em escutar Essa canção que me faz chorar E fude Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu E fude Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Era você e eu Que pena que a gente se perdeu Foi Já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você Virou desequilíbrio pra viver Tem razão Que não venceu meu status de apaixonada Será que vacilei Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho Mas o vizinho insiste em escutar Que pena que a gente se perdeu Tá com saudade de mim Tá com saudade de mim Mas o vizinho insiste em escutar Mas o vizinho insiste em escutar Mas o vizinho insiste em escutar Eu estou aí Eu estou aí Com essa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei Eu sei Fingi que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Com essa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu estou aí Oh, baby Oh, baby Foi tão doido Foi tão doido como O teu lugar é aqui Eu estou aí 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 A nossa história de amor E agora é que começou A nossa história de amor Do que adianta eu te amo Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então te peço um favor Quando fizer amor com ela e fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Quando beijar a boca dele e beijar em pensamentos Pensa em mim Por favor pensa em mim Promete e pensa em mim Quando fizer amor com ela e fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Quando beijar a boca dele e beijar em pensamentos Pensa em mim Por favor pensa em mim Do que adianta um eu te amo Se a noite me deixa só Vai dormir se vai dormir nos braços dele E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então te peço um favor Quando fizer amor com ela e fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Quando beijar a boca dela e beijar em pensamentos Pensa em mim Por favor pense em mim Quando fizer amor com ela e fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Quando beijar a boca dela e beijar em pensamentos Pensa em mim Por favor pense em mim Promete e pensa em mim Hoje acordei chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja a ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Me entrego a você Hoje acordei chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja a ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta minha paz Sem você Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Eu me rendo e me entrego a você Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Eu 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 me entrego a você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto